My dear, my darling, bem-vindo ao terceiro vídeo da nossa série My Dear House, tá? Rika está aqui comigo, esse que está gravando, que está operando a câmera. Você deu um joinha aí? Deu um joinha. Oh, falando em joinha, meu querido, clica no like agora. Se você clicar agora, diz a lenda que você vai ser o próximo morador da aldeia do Vale. Então pronto, clica. Welcome to My Dear House. Meus queridos, seguinte, o que a gente fez? Já mostrei para vocês por que eu escolhi a aldeia do Vale. Provavelmente você concordou comigo, né? Espero que eu tenha sido convincente. Nem é muito difícil, né? Eu mostrando o que a gente mostrou aqui, Rika. Não tem como o cara não apaixonar. Mostrei para vocês quando eu optei por esse lote. Eu tinha olhado outros, mas tipo esse aqui que foi aquele que... Coloca os coraçãozinhos agora. Esse aqui que eu apaixonei, que eu fiquei completamente in love. E já, olha só, da última vez que a gente veio, galera, isso aqui, ó, tem um mês mais ou menos que a gente começou a mexer. Os caras são rápido, tá? A Brascon, que é a construtora que eu escolhi, que inclusive já indiquei várias pessoas para construir com a Brascon, Os caras são muito rápidos. Isso aqui é na obra, velho. Então, olha o que eles fizeram na obra. Isso aqui não é, tipo, da casa. Na casa vai ser outra coisa. Mas você percebe, tipo assim, fazer isso durante a obra, olha que coisa gostosa. Vamos invadir a obra, porque está no sábado, então não tem nenhum pedreiro trabalhando. A galera que faz a nossa obra não está aí. Faz uma semana, eu acho que eu não entro aqui no lote. Olha a diferença que está isso aqui, mano. Os caras são muito rápidos, e você vê a obra acontecendo é muito louco. A aventura de colocar esse container, que é a casa do engenheiro e do estagiário. O nosso queijezinho. Estava tudo torto aqui ainda, né? Tipo, estava só... Ah, o que eu precisei de fazer? Olha só como é visão. O que eu tive que fazer? Cara, como que nós vamos descer ali? Será que consegue, Rico? Acho que não, né? Será que ele vai? Cara, a gente não pode cair aqui dentro do vídeo, né, velho? Olha o que eu pensei. Eu falei para o Caio o seguinte. Caio é da construtora, né? Que está me atendendo. É o proprietário da construtora. Falei, mano, eu preciso que na minha garagem, ela tenha inclinação suficiente para entrar uma Lamborghini ou uma Ferrari. Olha só. É óbvio que eu não tenho dinheiro para comprar uma Lamborghini, assim, uma Ferrari, né? Eu acho que sim. Mas é, visão, Aider. Daqui um ano, pô, eu já estou pensando nisso. Então eles fizeram a inclinação, eles são tão detalhistas que eles estudaram, viu no manual, tipo, dos carros, qual que é a inclinação necessária, qual a angulação, tipo, 17 graus, tal. Colocaram um grau folgado para poder entrar aqui uma Ferrari, né? Pensa. Aqui vai ser a garagem e junto com a garagem eu quero fazer um estúdio, tipo, um lugar para gravação. E a minha garagem, ela tem um detalhe. Não vai ser só lugar para pôr carro. Vai ser um lugar, né, assim, que dá para gravar, produzir material, produzir conteúdo nos carros. Eu sou apaixonado em carro, gente. Então tem que ser meu lugarzinho para tomar ali uma bebidinha, ficar de boa. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo, ainda não tem patrocinado para fazer minha garagem. Você da Porsche, por exemplo. E assim, dá para fazer um branding muito louco. Eu vou fazer muito material aqui dentro. Vamos ver se a gente consegue descer lá. Dois mil anos depois. Welcome to my dear house. Você está entrando pela garagem, tá, my dear? Chega aí. Olha só. Aqui a gente já está começando fase, já houve movimentação de terra. O lote, ele era, tinha essa inclinação. A gente tirou a terra de cá, jogou para lá. Não precisei de comprar terra, tá. A própria, o próprio relevo aqui já ficou zero bala. Então os carros vão entrar por lá e chega aqui na garagem. E aqui já vai ter o estúdio posicionado. O massa é que essa movimentação de terra aqui ficou muito, ficou alto. Ficou mais alto do que eu imaginava que ficaria. Vem cá para você mostrar para eles a vista. Eu acho que naquele outro vídeo a gente mostrou um pouco, mas ainda, depois da compactação de terra, do nivelamento certinho, ficou mais alto ainda. Olha isso aqui. Olha aqui. O tanto que está alto. Que louco. Isso aqui é a casa, tá. Ela está, esse é todo o pavimento da casa. É uma casa, é uma casa, cuidado com esse buraco aí, pelo amor de Deus. Vai daí. É uma casa, ai, fiquei ofegante. É claro. É uma casa com mais de 500 metros quadrados de construção, tá. Somando casa e deck vai dar praticamente 600 metros. Olha que bacana. Aqui é a área da casa. O deck, ele vem daqui para cá. A minha piscina vai ficar, tipo, suspensa aqui. Então, assim, a piscina, ela fica no alto, borda infinita, sabe? Vai ficar assim, ó. Aquela pose de patrão na beirada da piscina. Relaxando ali, de boa, né? Faz aquela pose, tipo, fazer os stories. Eu falei para ele, tem que ser instagramável. O lugar tem que ser instagramável. Então, vai ser bem bacana. Vai ter essa piscinona aqui, borda infinita, do jeito que eu sempre sonhei. E vai ser top. Olha só, na altura... Pensou? Cara, olha só. A piscina é na altura, tipo, da copa da árvore. Que doideira. E para lá? Olha se a vista que tem, Henrique. Vista alta. É uma casa muito moderna. E como ela é extremamente aberta, aqui na aldeia, o máximo é fazer casa com bastante vidro. Mesmo que tenha, tipo, a persiana que feche, né? É massa ter vidro. Por quê? Porque para todo lado que você olha, é verde, cara. É natureza. Isso desestressa. Isso deixa a gente assim... Aumenta até a criatividade, cara. Olha só que bacana que está o ponto da obra. A casa, ela é o seguinte. Ela é mais comprida. E essa parte de cá ficou o deck com lazer. Então daqui... Eu não sei. Eu tenho que pegar depois... Eu sou... Gente, se vocês acham que é difícil para vocês, às vezes, entender um projeto, olhar isso aqui, entender o lugar de cada coisa, saiba que para mim também é, tá? Eu não... Para a Vanessa é mais fácil. Se a Vanessa estivesse vindo aqui hoje, talvez ela teria um pouco mais de facilidade de ajudar a entender a posição das coisas. Porque eu sou um leso. Eu consigo ver o todo. Eu consigo ver o render. A terra aqui, eu sei que vai ficar bonito, porque eu já estou lembrando do render. Aqui, ó. A parte ficou muito alta. O meu lote, gente, ele vai até lá no final. Ainda vou plantar umas coisinhas ali. Vou plantar muita coisa. Vou pôr uns pés de piqui, de acerola, de laranja, mexerica, maçã, o que mais? Fruta que nós temos no cerrado. Pé de trembolona. Vai ter ali. Pé de durateston. Vai ter aqui, tem que ter. E aí, lá no fundo, eu tinha falado até no outro vídeo, vou subir uma cerca viva para tampar o muro. Porque eu não quero ver muro. Não quero ver o muro. Então, eu vou tampar ele. A casa ficou alta, pronto. Só vou ver as árvores. E é isso. Esse aqui é o nosso lote. Aqui para cima, olha como são as coisas. Eu estava na academia treinando e falando que estou construindo e tal. Conversei com o vizinho, que estava treinando comigo aqui na academia do Aldeia do Vale. Aquela que eu mostrei para vocês. Aí ele falou, não, cara, eu tenho um lote. Foi falar, era na minha rua. Aí ele falou, o número do lote é ali para cima. Se eu não me engano, é aquele do lado da casa. O lote dele é mais inclinado que o meu. Aí conversei um pouquinho com ele. Provavelmente, ele vai estar construindo junto com a gente também. Então, vai ter uma outra obra simultânea acontecendo aqui. Eu falei para ele, cara, você precisa fazer sua obra rápido. Porque senão eu vou ficar cheio de terra na minha casa, areia lá. Não vai atrapalhar. Então, vamos fazer sua obra junto que nós resolvemos tudo de uma vez. Deixa eu contar algo para vocês. Mas, normalmente, o que é o medo de quem mexe com obra? Quem mexe com obra, quem começa a construção de uma casa, tem medo dos prazos. E é comum, gente. A gente está lidando com pessoas, né? Só que eles são extremamente adiantados, cara. A obra está muito avançada. E o Caio fez compromisso comigo. Olha, está no vídeo, Caio. Está gravado, você se lascou. Você falou para mim que eu vou passar o Natal na minha casa. Então, assim, você falou para mim que ela tem que estar pronta mais ou menos em novembro. Porque aí tem que imobiliar. Então, você se vira, my dear. Você dá um jeito e eu quero passar o Natal na minha casa. E, pelo que tudo indica, vai dar certo. Então, assim, eles são extremamente pontuais. Eu apaixonei nos caras. São muito bons. E eu me identifiquei demais com o proprietário. Me identifiquei com o tipo da empresa. Tem um aplicativo, depois eu vou mostrar para vocês. É porque não está aqui agora. onde eu consigo verificar, tipo assim, o dia a dia da obra. Olha que massa. Tipo assim, hoje fez tal coisa na obra. Eles tiram foto, sobrem para o aplicativo. E você que contratou, você consegue ver. Ó, eles fizeram isso. Por quê? Porque você vai lá e monitora. No dia que eles estão assentando o piso, você vai lá. Você vai lá para ver. Ó, sentaram no quarto. Vamos lá ver. E você vai corrigindo. Se precisar, você vai monitorando tudo direitinho. Então, você acompanha tudo. Você vê os gastos todos que estão sendo feitos na obra, tá? Tudo pelo aplicativo. Tudo planilhado. Bonitinho para você. Você sabe exatamente o que está sendo gasto. E essa transparência me encanta, sabe? Esse negócio de não ser nada escondido. De ser tudo muito prático e visível. Isso, assim, é uma das melhores coisas. Para você que tem medo de construir casa, por causa desse trabalho, desse rolê, eu posso garantir para você. Eu estou descansado com eles. Mas não foi fácil achar uma consultora assim que eu confiasse. Então, assim, pesquisei muito até encontrar os caras e estou extremamente satisfeito. E tenho certeza que vai dar muito bom isso aqui. Sabe uma coisa interessante que eu perguntei para eles? Quando eu fui contratar a Bráscoa, eu falei, cara, qual que é a sua ambição, Caio? Até onde você quer crescer? Você quer ser muito grande a sua construtora? Aí eu falo, Ricardo, eu quero ser muito grande. Eu quero crescer a nível nacional. Eu falei, então pronto. Você tem o mesmo tipo de energia que a minha. Você está vibrando na mesma frequência que eu. Aí foi mais uma das coisas que me fez querer, né? Porque, assim, o cara que quer crescer, ele... Cuidado para você não escorregar aí, Ricardo. Ele tem que fazer um negócio muito bom. Ó, esse era um vídeo um pouco mais curto mesmo. Eu só queria mostrar em que ponto que está a obra, né? Como que está caminhando. Vou mostrar para vocês. Vocês ainda não viram, né? Eu vou mostrar para vocês detalhes do projeto. Mas isso, né? Tem que ser ali com o computador. Mostrar um render para vocês. A gente vai fazer um vídeo. Vou mostrar para vocês o que vai ser essa casa. Vocês vão ficar, assim, babando, tá? Mas não se preocupe. Essa aqui é minha, mas arruma para você também. Está tudo certo, né? A gente tem um monte de lote aqui. A gente dá um jeito de arrumar. Está certo? Então, clica no like, tá? Se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, clica no like também, tá? Porque Deus abençoa você. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E acompanha. Manda para mais alguém. Se você está achando interessante... Ah, e tem uma coisa que eu preciso te falar. Se você está me assistindo, deixa um comentário, alguma coisa. Pode ser uma crítica. Não tem problema, não. Eu não sou um cara grosseiro que eu vou te rebater com grosseria. Eu sou de boa, de boa ex. Ricardo está me filmando aqui. Você sabe. Eu sou de boa para responder a galera que me critica, não é? Sou de boa. Então, assim, deixa um comentário. Seja uma crítica, seja um elogio. Um comentário, uma sugestão. Manda sugestão. Estou fazendo conteúdo para vocês. O que você quer ver aqui? O que você acha que é legal trazer para cá? Então, me manda. Clica no like. Se inscreve. Tamo junto. Comenta. Vamos embora. Até o próximo vídeo. Vau!